Chegando as informações do Coelho com o Fabrício Calazans. Boa noite, tá ligado, Fabrício? Tô ligado, deixa comigo. Boa noite. Léo Figueiredo, ouvinte ligado na reunião da Turma do Bate-Bola. Segunda-feira de reapresentação no CT Lana Drummond. Coelhão de cabeça inchada após a derrota ontem para o Bragantino 3x0 na Arena Independência. O América focando agora no adversário de quinta-feira. O Palmeiras na Arena Independência. Segundo jogo consecutivo em casa. Rodada que foi péssima para o América, que foi derrotado pelo Bragantino. E ainda viu o Ceará vencer o Corinthians jogando em casa. Por isso, o América terminando a rodada na zona de rebaixamento. E você disse, Léo, na sua manchete do Wagner Mancini buscando regularidade. Essa é a palavra, inclusive hoje durante a reapresentação, uma conversa longa com o grupo de atletas do Coelhão. Para se ter uma ideia, o América muito irregular na competição. Se a gente pegar os números, e os números não mentem, o América 17º colocado, zona de rebaixamento, 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. O saldo de gol, por exemplo, é negativo, menos 9 gols. Se a gente fizer um recorte dos 6 últimos jogos, o América venceu 3 e perdeu 3. 50%. O problema é que as duas vitórias foram pela Copa do Brasil. Então, no Campeonato Brasileiro, um saldo bem aquém. E é isso que o técnico Wagner Mancini vem conversando, tentando melhorar em seu elenco. Para o jogo contra o Palmeiras, 3 notícias interessantes. Pedrinho não esteve em campo ontem, atacante, pertence ao Bragantino, por força de contrato, não atuou. Pode voltar contra a equipe do Palmeiras. Sobre o Ricardo Silva, zagueiro, que já vem treinando no CT Lana Drummond, é jogador do América, o América ainda hoje deve fazer o anúncio oficial, 29 anos, estava no futebol sul-coreano, ano passado foi titular absoluto, atuou em 32 oportunidades com a camisa do América. E o argentino Martim Benítez, 28 anos, hoje começou a realizar os exames médicos, jogador que vem do Grêmio e deve ser regularizado nas próximas horas, nos próximos dias. O América juntando os cascos, os cacos, melhor dizendo, né, Léo Figueiredo, porque tem o Palmeiras e depois o dragão, o Atlético Goianiense, jogando fora no domingo, dois jogos importantes para o fechamento do turno da Série A do Brasileiro, Léo. Tchau. 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 Tchau.